Agora o caso triste e trágico registrado no Vale do Aço, onde uma criança de seis meses morreu depois de ser atingida por disparo de arma de fogo. Aconteceu em Timóteo, segundo a PM. O alvo era o irmão do homem assassinado em uma praça na cidade no fim de semana. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o movimento do lado de fora da casa onde aconteceu a tragédia. A polícia militar foi acionada e compareceu a cena do crime que chocou moradores do bairro Primavera, em Timóteo. Javi Miguel Fernandes Monteiro, de apenas seis meses, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça. A criança estava dentro de casa com a avó. Segundo a polícia militar, o alvo dos atiradores é um homem de 31 anos, irmão de Paulo César Monteiro, de 36 anos, que foi morto no último domingo na Praça do Coliseu, no bairro Timirim, em Timóteo. Esse homem de 31 anos, ele chega nesta residência, que é da sogra dele, aqui no bairro Primavera. E assim que ele chega nesse local, ele é surpreendido por três indivíduos que invadem a casa e começam a disparar contra ele. Para se proteger dos disparos, ele foge para um dos cômodos da casa, onde estava o bebê de seis meses. Esse bebê é o filho dele, o Javi Miguel Fernandes Monteiro. A criança estava no colo da avó. Os dois foram atingidos pelos disparos. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu. A avó da criança segue internada. Segundo a polícia, a suspeita é de que o crime esteja relacionado com outro delito. É um indivíduo já conhecido no meio policial, o pai dessa criança, né? E assim, por isso que a gente acredita que essa ocorrência, esse homicídio, ele tem relação também com o tráfico de drogas. E essa criança, infelizmente, filha desse rapaz envolvido com o crime, foi alvejada e faleceu no local. Paulo César Monteiro, de 36 anos, morto a tiros no último domingo em uma praça em Timóteo, era tio do bebê, irmão do homem de 31 anos, alvo dos atiradores que invadiram a residência no bairro Primavera. Esse indivíduo de 31 anos, que é o pai da criança, já possuía passagem por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, ameaça. Então é um indivíduo já conhecido no meio policial, o pai dessa criança, né? Durante a troca de tiros, os autores acabaram acertando o comparsa que ficou ferido. Ele foi levado inconsciente para o hospital Márcio Cunha e Patinga. Os outros dois suspeitos fugiram. A polícia militar continua no levantamento, né, desses outros indivíduos envolvidos na ocorrência, né, para que consiga, com apoio junto com a polícia civil que faz o trabalho de investigação, levar as informações para que esse crime seja desvendado.